Salve rapazes, suave aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês e bom rapaze, chegou o grande dia hoje a gente vai saber qual som vai tá mais forte né, hoje é aquele vídeo que vocês gostam, vocês me pedem tanto Matheus grava racha, Matheus cadê racha de som, a gente quer racha de som e racha de som e racha de som hoje vai ter racha de som pra vocês então, lembrando, se você não for inscrito aqui no canal já se inscreva e deixe seu like aí que me ajuda demais, fechou, lembrando, se você gosta de vídeos de som, de racha de saveiro comenta um pra mim aí saber mano, demorou, já manda pro seu amigo também e vou tá reposentando todo mundo que marcar eu lá no Instagram, fechou, então corre lá, tira um print desse vídeo ó, e manda lá pra mim no Instagram que eu vou tá reposentando todo mundo que marcar eu lá, fechou, bom o negócio é o seguinte rapaziada tamo aqui ó, as duas natas de Londrina, tô aqui com o mano Dente, e aí Dente? é hoje hein mano, é hoje, lembrando, a gente vai gravar um pro canal do Dentinho também então assim, depois vocês vão lá, conferem, a gente que tá gravando totalmente conteúdo exclusivo pros dois canais tá ligado, então tipo um negócio bem da hora pra vocês mesmo, que rapaziada, na moral, tinha que mostrar esse pôr do sol véi, mano, Deus é maravilhoso demais, olha isso aqui véi, coisa mais linda e lembrando vocês tá, não tem rivalidade nenhuma, não comecem com rixa, não comecem com nada e o Dentinho é amigo demais, né, é parceiro, e ainda tá fazendo isso aqui pro conteúdo pra vocês, tá então mano, não, não pensem jamais, a gente corre pelo mesmo bônio, não tem rivalidade nenhuma e hoje a gente vai tá mostrando pra vocês dois estilos de som diferentes, tá aqui no meu caso a gente tem uma full trap, né, quatro alto-falante, paredão aí ó, fechou com duas 460, duas 250x, empurrando a função de tweeter e função de corneta, beleza? aqui no Dentinho tem dois tornados e quais cornetas, gente? mano, é as D200 D200 e lembrando também, tá, os dois projetos foram montados todos com Stetson então mano, você que precisa da parte de amplificadores aí, procura a Stetson que é a top do mercado aí, fechou? não deixar de agradecer o pessoal da Roncarat som, que a gente montou os dois projetos lá na Roncarat então mano, você precisou de parte de automotivo, cola lá na Roncarat, mano, que tem acessórios, tem muita coisa legal lá fora a parte de montagem, beleza? hoje a gente vai tá fazendo um rachinho de som aqui ó, as duas embicadas, uma pra outra, olhando assim ó, de cara feita e tudo mais lembrando, a sua é modelo... como que é o modelo, mano? a minha aqui é a City a City, né? a City e a minha é a Saveiro Surf, beleza? então mano, os dois modelos aí ó, pode ver bastante diferença das duas, a gente pode fazer até um vídeo disso aí depois mas hoje o negócio vai ser som automotivo, a gente vai escolher três músicas só, tá, Dente? vai escolher um funk, vai escolher um... um... pode ser, se você quiser, como você quiser, meu amigo ah, um funk, um rap e um eletro então é isso, então, fechou? é isso então mano, bora lá então, e é isso bora, vamos escolher a primeira música, funkin? quem você quer? funkin, 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 negócio de funkin, funkin funkin, funkin, mano, na moral, olha isso, irmão bonito demais fechou rapaz, então bora lá, ó vamos colocar um funkin aqui eita eita porra eita porra eita porra eita porra eita porra Tocou legal Mano, vou falar pra você Não, tocou da hora Mas a sequência do seu é mais rápido Ah é, não, sim E outra coisa A gente tem que lembrar, tá, rapaz Porque a gente já gravou um vídeo de som Meu dentinho quase mandou tudo pro espaço Então não vai pegar mais leve, mais tranquilo, mano Só pra vocês verem a brincadeira, né É isso aí Bora lá agora O que você quer? É rapzinho, né Rapzinho é bom Vamos colocar aqui um rap, mano Vou pensar aqui que eu vou colocar Acho que eu vou colocar hungria Provavelmente Tô pronto Olha isso aqui, velho Deus é bom demais É verdade Cê tá doido Cê tá doido, cachorro do mãe 3, 2, 1 Cê tá doido, cachorro do mãe Cê tá doido, cachorro do mãe Tio, tá quase tudo queimando, velho Sabe por que que eu baixei? Porque eu oi aqui na luz da bateria Lá no painel Foi assim Não, mas vamos baixar os dois, velho Cê tá louco O bagulho ia torrar Olha o sol tá indo embora também Vou tirar o sol, tá A gente vai pegar mais leve na última agora Que vai ser o eletrônico Porque, mano Senão vai tudo pro espaço, velho E aí não quer isso, né Não quer brincar mais Demorou? Já, né Vamos tirar umas fotos agora Vai no Instagram meu lá, velho Que eu vou postar umas fotos legais Lá das duas saveiras agora Corre lá E lembrando, tá Se você é Tim Dentim Cê comenta um D aí nos comentários E se você é Tim Matheus Quasne Comenta o MK aí pra mim saber Quem você acha que tá ganhando esse racha de som Fechou, mano? Vou tá respondendo toda a galera comentar Então comenta em peso mesmo, velho Fechou? O bagulho vai ser foda Bora, bora Até com a revolta Vai devagar pra não torrar tudo, tá Pelo amor deus Tá tranquilo Vou devagar lá também E, mano, o negócio é o seguinte Último round Música eletrônica Daquele jeitão E vamos que vamos Vou selecionar aqui O que a gente vai colocar aqui Será? Vou colocar Aos Música 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 Mano, por hoje eu acho que é só Lembrando pessoal Que a gente tá indo devagar Nas músicas Deixando pouco tempo Porque a gente tem Só freio por conta de Copywriting Então, tipo assim Pra não atrasar Os vídeos e tudo mais A gente acaba Vocês vão ver que vai ter Bárias partes que estão cortadas Da picotadas Por conta disso E a gente coloca A gente coloca até menos tempo Por conta disso Pra não ter problema com o canal Mas deu pra vocês Mas deu pra vocês mais ou menos Ter uma noção aí Tá ligado? Foram três rounds E lembrando Se você é Tim Dentinho Comenta um D aí Se você é Tim Matheus Quasne Comenta um MK aí E é isso Aí eu vou depois Vou colocar nas buscas E ver quem mais comentou aí E quem mais comentar Também a gente vai estar respondendo Demorou? Então, mano É isso, tá? Não é rivalidade Não é nada A gente tá fazendo uma brincadeira Entre amigos, Dente Valeu Satisfação total Tá ligado? Foi da hora pra caralho Os dois som Surpreendeu Por mais que, rapaziada O bagulho seja quatro alto-falantes Aqui não ficou pra trás, não Dois alto-falantes Eu vou falar o C, velho E é aquilo que a gente tava falando, né? Montagem Questão de produtos do top Mano, não tem erro Ah, eu vou falar que você O kit completo É isso, velho Não adianta É tudo conjunto Só automotivo é conjunto Demorou então Quando você for montar também Monta conjuntão top Fechou? Então, mano A gente vai ficando por aqui Já comenta bastante aí Quais vídeos vocês querem ver Aqui no canal também Pra mim e pro Dentinho Tá gravando Daqui a pouco A gente já desafiou mais dois Aí pra estar participando Voltando com os vídeos Som aí com a gente também E vocês já comentam Os nomes que vocês acham aí, tá? Eu não vou chutar ninguém Mas um pessoal já sabe Que é o Danilo O outro É ele O outro também é bom É, o outro também é bom Nós já gravamos também Os negócios de som Mas enfim É isso Ficando por aqui então, mano Um forte abraço Tamo juntando É aquele jeito Instagram meu Dentinho na descrição aí O canal, acompanha lá A gente também gravou O canal Dentinho E é isso Fechou, Dente? É nóis, mano Top Agora vamos sofrer um pouquinho Pra baixar esse som Que a gente tá lascado Valeu, rapaz Tamo juntão Valeu, Valdiabraze E fui Tchau 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 Tchau, tchau.